Falou pessoal, estamos aqui em Recife, Sport Recife também, aqui em Pernambuco Estamos aqui no hotel, com esse lindo ônibus Estamos saindo aqui, vamos sair daqui de Recife, capital aqui, com o busão Vamos até Caruaru, Sport Club Recife pessoal, estamos aqui no hotel aqui Lembrando que esse aqui é o ônibus fantasia, é o ônibus original do nosso time do Sport Club Recife Vamos fazer aqui a manobra aqui, não estava esquecendo de fazer a manobra É isso aí, vamos fazer esse corvo, 8x2 aqui, top de linha Vamos fazer a manobra aqui Vamos lá, vamos para lá,inho, bem apertado aqui, hein Vamos lá, vamos lá Vamos aqui dentro, para ver melhor aqui os retrovisores Vamos lá É isso aí pessoal Estamos aqui com essa série de homenagem aos times de futebol Saindo aqui do hotel aqui A turma do Esporte Clube Recife aqui Lembrando que esse aqui é um ônibus fantasia Tipo homenagem né pessoal Estamos fazendo homenagem aqui ao nosso canal Carlão Costa Aos times de futebol do Brasil inteiro Passando o avião aqui Curtindo os hinos dos times Valeu mano, tô indo aí Obrigado, obrigado, obrigado Vai tio Vai tio Eita Então é isso aí Agradecendo a todos aí Que gostam do Do time do Do Esporte Recife Os torcedores Um abraço pra todo o pessoal do Recife aí Pessoal do Esporte Recife E estamos aí, estamos juntos aí Cada dia aqui no canal No canal do Carlão Costa Fazendo um time diferente aqui Viu pessoal Lembrando que é nas quartas Vamos lá colocar outra música aqui pessoal Outra música aí Mais um hino aqui O hino original Vamos lá Lembrando que a gente coloca nas quartas Os homenagens aos times de futebol Nas quartas nos Vamos lá, acho que vai dar pra ir Obrigado aí Da Boi Nas quartas No sábado E no domingo Colocamos Homenagem aos times de futebol De todo o Brasil Cada Dois por Dois por fim de semana Três por fim de semana A gente coloca mais Depende dos pedidos Depende de como é que dá Vamos aí Esporte Recife Deixar um abraço pro meu amigo O amigo Que faz as esquinas Das carretas Jardim Pereira E todos os meus amigos A Léo O Felipe Que faz as esquinas pra mim O Adriano O Moisés O Edson Tem mais alguns amigos aí Essa aqui é o mesmo que fiz E temos mais alguns aí Que depois eu lembro O Fábio André Cada um faz o seu estilo Um faz o seu estilo Outro faz o seu estilo Outro faz a carreta Outro faz o estilo No sul Alguns pedidos especiais Tal Muito legal Todos os amigos Vamos aí É uma viaginha curta De 100 km Estamos a 45 km Para chegar Então é muito rápido Mas é para a gente curtir Um pouquinho Do Luzão Saindo do seu Estado de origem Indo até Quando tem O Estado de origem Nos papos Que eu tenho E indo até Fazer uma galinha aqui Indo até Alguma cidade próxima Vamos lá Vamos chegando aí Que legal Que bacana mesmo Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto aqui Que bacana Tirar outra Tirar uma outra foto aqui Para pôr lá no nosso canal Tá muito bonito Tá muito bonito Esse ônibus aí Que foi muito bacana Com essas cores Travadinha Aqui é de lei Que tirou do ar de foto Vamos embora Vamos embora Não pôr petróleo agora não Que tá cheio Que legal O hino do esporte Em versão diferente Versão frigo Que é do Recife Vamos lá ver Mais um aí Mais uma Mais uma música aqui Do esporte Do hino do Vamos lá Mais um Mais um pouco do hino Seguindo em frente É isso aí É direto O hino aqui é direto Nossos vídeos A gente vai lá Apanha o hino Pega o hino lá Que tem lá E vamos em frente E aqui é tudo No improviso Pra você que tá chegando Agora Se inscreva no canal Três vídeos Todo dia Vídeos de bandas De cantores Durante a semana toda De carretas De ônibus Muito legal Muito legal mesmo E também a homenagem Aqueles que já deixaram Já nos deixaram Que deixaram saudades Nas músicas deles Que nós fazemos Também as homenagens Cristiano Araújo O O O O Correio O O O O O O O Que fizeram pra mim Que muitos Eu não conhecia O pessoal pede E eu Lá e faço Estamos chegando em Caru Aru Chegando em Caru Aru Estamos tendo aqui Uma festa aqui Para o pessoal do O 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 Espero que vocês gostem aí Vem os curtos, hein, pessoal Curtinhos Só pra curtir mesmo Um pouco Isso aí Aqui na jambla Prazer aqui, ó Marobrinha Maravilha É isso aí, pessoal Despedindo de vocês aí Terminando A música e ainda vamos terminar o vídeo Muito obrigado a todos Até a próxima Isso aqui é um vídeo curto Só pra vocês curtir um pouco O Esporte Clube Recife Até logo, até logo Até a próxima, obrigado Fui